salve salve galerinha aqui quem fala o lucão estamos aqui com mais um vídeo para o canal galera e eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer dinheiro aqui no gta online rápido e é uma forma bem fácil né a gente vem aqui no na parte dos cavalos é pra cá agora eu já tô me perdido para o outro lado deixa eu me achar é isso mesmo a gente vem aqui né aí a gente vai vir aqui para postar o que acontece você compra as ficha lá não precisa ter muita ficha não você tem mil ficha eu acho que já é o suficiente isso aqui é que eu tava ganhando agora há pouco né então o que que acontece é falar nisso eu vou deixar na descrição o canal onde eu vi essa dica eu vou deixar na descrição se você quiser passar lá o que acontece você vem aqui em apostar né aí vocês estão vendo aqui ó tem dois cavalos quatro de um um oito de um nove de um que acontece a provavelmente os cavalos quatro de um serão os mais rápidos né só como tem dois aqui não é certeza que eu posso ganhar mas não é cem por cento de chance que eles serão os mais rápidos mas vamos lá o que a gente faz a gente vem aqui ó colocou a setinha aqui em cima no caso eu tô no xbox então coloquei o direcional ali ele vai ficar amarelinho né aperto a ó tá vendo que ele vai começar a aumentar o pagamento não é bom então o que que você vai fazer se aperto ali quando tiver amarelinho segurou lá e desceu até aposta sem soltar lá né no caso do ps4 sem soltar o x no computador eu acho que é o enter né eu tô no xbox então sem soltar lá aí ó você tá vendo que o cavalo quatro de um tá aí primeiro ó mas não é sempre que ele vai vai ganhar o meu também era quatro de um das escolhas tá em primeiro agora o outro cavalo ganhei então ó nem 50 mil e 50 mil o que acontece é você vai lá faz essa isso que eu falei e não solta no caso meu ou a rola três de um três de uma a probabilidade de ganhar dele é maior no caso um de um é quase cem por cento mas sempre que ele ganha mais ele ganha dois de um também se tiver muito igual probabilidade de você acertar ruim é a mais baixa então nessa às vezes vão supor tem quatro três de um e esse aqui ó trinta de um às vezes eu vou no trinta de uma eu ganhei já que cento e vinte mil em uma de uma vez só num cavalo que eu nem lembro tanto que era mas então clicou aqui na setinha ficou amarelinho você clica que nem eu no xbox lá e só desce até apostar você tá clicando lá ele já confirmou automaticamente né mas tá vendo aí ó meu cavalo tem primeiro vamos ver se continua assim ó caiu tá dando um pique olha lá mais uma vitória eu ainda não soltei o ar agora eu posso soltar ela ganhei mais 40 mil aí ó vamos sair aqui ó só pra vocês verem aqui eu tenho 700 700 mil vamos vender as fichas lá tá então galera eu tô aqui na é na bilheteria eu vou vender ó trocar as fichas aqui ó colocar o máximo beleza selecionar e continuar olá vendi tudo né tá vendo aqui que eu tenho no 1900 quase 2 milhões eu vou comprar aqui ó só pra vocês verem só pra vocês verem deixa eu comprar aqui tudo 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 o mil duzentos e vou comprar mil e trezentos e vou comprar mil e trezentos mil e trezentas fichas então vamos lá agora só deixa eu ver se eu vou acertar o lado né eu acho que é esse aqui se você ganhou uma vez já era se você vai continuar tendo dinheiro que você ganha o resto então vamos lá vamos aqui apostar então cavalo 3 1 aqui vamos lá daquele jeito colocou aqui em cima direcional mouse ou o que for no meu caso aperto a seguro e desço até apostar continua apertando a até o final vamos lá cavalinho vamos lá cavalinho essa aqui eu acho que eu não vou ganhar meu cavalo tá muito atrás pra ele conseguir passar esses dois beleza essa não deu ó um um tem dois cavalos um um né aqui cinquenta por cento de chance de ganhar vamos ver se eu dou sorte lá as vezes você demora um pouco lá eu gastei trezentas fichas porque ele vai ser seguro ali ele vai subindo né a sua aposta mas normalmente você vai gastar só duzentas ó meu cavalo caiu pra ultimo o outro cavalo um um tá na frente primeiro eu acho que eu não vou ganhar porque o outro vai dar um pulo agora pra frente ó sabia então você viu que os dois cavalos um ficou na frente então caso se tiver um só né ele tem quase cem por cento de chance de ganhar no caso aqui vamos dois um vocês viram que eu perdi já duas seguida essa aqui é a terceira essa aqui é a terceira já gastei ó praticamente quase tudo as fichas que eu tenho eu tenho que ganhar uma ganhando uma já tá ótimo tem sessenta fichas só essa aqui eu ganho ah ganhei essa aqui mil e oitocentas só rapaz ok não entendi porque eu ganhei só isso mas beleza vamos lá dois um clicou aqui desceu eu acho que não não foi certinho não deve ser isso que aconteceu na outra vez também tem que ficar amarelinha ali na hora de você clicar e descer senão você não vai ganhar mais mais ficha o meu cavalo não vai perder seis mil aí ó tá vendo que agora já já tem o suficiente aí pra muitas e muitas derrotas se fosse o caso mas não é o que acontece então aqui ó dois um clicou dois um veio aqui ficou amarelinho segura o ar e desce até a porta olha lá o cavalo dois um tava entre os primeiros ele agora vai dar uma uma corridinha ele vai ficar entre os primeiros mas pra ele ganhar ele tem que passar o número quatro o dois pode passar porque ele vai dar uma uma corridinha mais não é sempre 100% que você vai ganhar ó né no caso quem ganhou agora foi o 5-1 deu acho que deve deu 60 mil pra 5-1 vamos lá a última vamos ver se nós ganhamos essa daqui olha lá amarelinho clicou olha lá gastei 300 porque eu demorei na aposta estamos em primeiro por enquanto se a gente manter assim no final ele vai dar uma corridinha a mais e a gente ganha o que ele não pode é nessa hora que chegou ali na metade ele ficar muito pra trás se não ficar muito pra trás no final sempre ele vai dar um pique olha lá beleza beleza ganhamos essa aqui ó não soltei o ar ainda 30 mil moedas então agora já tem 37 mil então se eu fosse trocar daria 37 mil lá né mas como eu não vou trocar agora então é isso galera se você gostou deixe seu like aí nos comentários deixa seu like não esqueça de deixar seu comentário aí né é tô fazendo dinheiro aqui já já vou tá trazendo uns vídeos pra do GTA online pra vocês eu vou ficando por aqui valeu falou e fui